Esse aqui não é aquele guia normal de FPS que só fala de algumas configurações dentro do jogo e manda você atualizar o Windows. Não, aqui a gente vai passar configuração de BIOS, edição de registro no Windows, truques proibidos e muito mais. Além disso, eu realmente vou explicar o que cada ajuste faz, diferente de alguns guias que só mandam você fazer coisas sem explicar nada. Então bora começar. A primeira coisa que eu recomendo é rodar um teste de benchmark usando o mapa criado pelo Angel. O link tá na descrição. Quando você terminar, o jogo vai abrir o console e mostrar valores do seu FPS médio e do 1% low. No meu caso, deu uma média de 135 FPS com 106 no low. Anota esses valores pra depois comparar quanto você ganhou de FPS no final do guia. Vamos começar pelas configurações dentro do jogo. Abra o menu e vai em configurações e vídeo. Primeiro garanta que a taxa de quadros máxima esteja configurada de acordo com o limite do seu monitor. O meu no caso, 144. Agora indo pros avançados. Começando lá pela parte de cima, no topo. Sempre ative o aumentar contraste do jogador. Isso ajuda muito na visibilidade dos inimigos, principalmente de longe. Deixa o VSync desligado, porque ele limita o FPS e aumenta a latência, o que a gente não quer. Já o modo de baixa latência, NVIDIA Reflex, eu recomendo deixar em ativado. Se você tem um PC bem high-end, pode até usar o ativado mais boost, que é o meu caso. Que melhora a latência, mas pode causar uma perca de FPS. Arraste o limite de FPS para 1000, assim ele fica realmente destravado. Agora, anti-aliasing. Isso serve pra suavizar os serrilhados da tela, deixando o jogo mais bonito. Mas também reduz o FPS e aumenta a latência. Se você joga numa resolução esticada, é quase obrigatório ligar, porque o jogo fica totalmente horrível sem. Agora, se você joga em 1920x1080, eu recomendo um 2X MSAA. Mas, para desempenho máximo, pode deixar desligado ou no CMAA2. Sombras globais, coloque em baixo. Isso deixa sombras mais pixeladas e fáceis de enxergar, além de dar muito mais FPS. Sombras dinâmicas. Nunca deixe em somente sol, que assim você não enxerga as sombras dos jogadores de outras fontes de luz. Por exemplo, a sombra do sol. Detalhe das texturas. Em PC fraco, desliga. Em PC forte, high-end, pode deixar no alto, se quiser ver suas skins bonitas. Filtro de textura. Quanto mais baixo, mais sem graça fica o cenário e mais fácil de destacar os inimigos. Deixe no bilinear. Qualidade do shader. No baixo, para ter mais FPS e menos poluição visual. Se seu PC for muito top, pode deixar no alto. Mas, para o maior ganho de FPS, é no baixo. Oclusão de ambiente. Desativado. Antigamente era útil, mas hoje em dia não faz diferença nenhuma. HDR. Ou High Dynamic Range. Coloca em desempenho. Fidelity FX Super Resolution. Ou FSR. Só use em desempenho se tiver um PC muito fraco e não ligar para a qualidade gráfica. Isso pode aumentar de 30 a 100 FPS, dependendo do teu setup. Mas, no geral, deixa desativado, porque o jogo fica bem merda com ele. Agora vamos para os comandos de console. RATE. 1 milhão. Aumenta a banda de rede. Deixando o jogo mais responsivo. Mas só use se tiver internet muito boa ou a cabo. SND. Underline Mixer. Underline Head. 0.001. Reduz o delay para você ouvir os sons. Tipo passos, tiros. Muito mais rápido. Gama 2.5. Deixa o jogo parecido com o visual do CSGO. O valor padrão é 2. E o máximo é 3. CL, underline Crosshair, underline Sniper, underline Witch. Muda a largura da mira da Sniper. O padrão é 1, mas você pode usar 3 ou 5, se preferir. Seguindo para a próxima parte do vídeo, que tem a ver com seus drivers e configurações NVIDIA. Obviamente, certifique-se que seus drivers estão atualizados e que você possui a versão mais atualizada do Windows. Isso porque nos últimos meses o Windows 11 teve alguns problemas em lidar com os CPUs Ryzen. Mas a maioria já foi corrigida. Se você usa Ryzen ou Intel, é muito importante instalar os drivers de chipset mais recentes para o processador. Eu deixei os links na descrição, mas basicamente, você só precisa baixar o software da CPU e ele vai escanear seu sistema e indicar os drivers corretos. Se você tiver uma placa de vídeo NVIDIA, configure as opções 3D corretamente. Elas podem sobrescrever suas configurações dentro do jogo. E não queremos isso. Então, copie as opções que eu mostro na tela. Se quiser saber o que cada opção faz, basta passar o mouse em cima que a NVIDIA mostra a explicação na parte de baixo. No caso das placas Radeon, basta deixar tudo em desligado ou baixo, que é basicamente o mesmo que fizemos na NVIDIA. Agora vamos para a parte divertida. Otimização de Windows e do sistema. Antes, lembre-se de se inscrever se gostar do conteúdo. Eu deixei um link para uma pasta no Google Drive com os passos dessa otimização. Quero também dar o crédito para o Sockman e para o Corvitech, cujas dicas eu usei aqui para montar esse guia. Cada etapa da pasta tem documentos explicando em detalhes o que cada ajuste faz. Eu vou mostrar como aplicar as configurações e explicar a maioria delas. Depois de baixar a pasta, descompacte. O primeiro passo é criar um ponto de restauração. Isso é importante para, se algo der errado, você poder voltar com as configurações originais do Windows. Clique no primeiro atalho da pasta. Selecione seu driver principal, no meu caso, disco C. Clique em configurar e ative a proteção do sistema e aloque 20 GB. Clique em OK e nomeie o ponto como antes dos ajustes. O segundo passo é plano de energia. Antes de mudar, veja qual você já usa. Procure no Windows, escolher plano de energia. Eu, por exemplo, estava no modo Atlas PowerScape. Mas, em opções adicionais, também tenho um modo de desempenho máximo. Mas, em mostrar planos adicionais, eu também tenho um plano autodesempenho, que vou selecionar. Se você já tiver esse modo, pode pular. Se não tiver, abra a pasta, clique com o botão direito no arquivo .bet e execute como administrador. Depois, vá na pasta God PowerPlan e rode o Corv.pal. Agora, o modo de desempenho deverá aparecer na lista para ativar. Corv's PowerPlan. Passo 3. Configurações do Windows. Alguns ajustes simples. Use sempre a taxa de atualização máxima do monitor. Notificações. Eu gosto de deixar ativados, mas pode atrapalhar o FPS se elas aparecerem no meio do jogo. Então, recomendo desligar todas. Ou só as que você não quiser também. Privacidade. Desligue tudo o que tiver aqui para desligar. Todos eles. Menos câmera e microfone, que são os que você utiliza, tá? E em diagnóstico de aplicativo, desliga também, tá? Pode desligar todas essas opções. Tudo, tudo. Mouse. Vai em configurações adicionais do mouse. Depois, opções de ponteiro. E desative a precisão aprimorada do ponteiro. Isso altera o movimento real do mouse e atrapalha na precisão. Modo de jogo. Ative. Depois, vá em elementos gráficos. Adicione o executável do CS2 no diretório que deve estar aparecendo agora na tela. Depois de adicionar, você pode selecionar. Alto desempenho. Para a sua placa de vídeo obter o maior desempenho. Número 6 é um script de registro. Que mantenha a GPU mais ativa, reduzindo a latência causada pela economia de energia. Ativem. A parte 7 é a aparência e desempenho do Windows. Procure por ajustar aparência e desempenho. E desmarque todas as opções, exceto as que eu mostro na tela. Ou as que você preferir. Uma leve observação antes da gente prosseguir para o próximo tópico. Eu recomendo que vocês não usem isso em notebooks ou PCs com refrigeração muito ruim. Porque desativa opções de economia de energia. Então, teu computador vai esquentar muito mais. Então, tome cuidado com essa etapa. Eu recomendo que vocês leiam a documentação. E procurem. Escolham a que vocês acham que mais se adequa a vocês daí. Número 4. Prioridades do Windows 32. Aqui a gente tem 4 arquivos diferentes que todos fazem a mesma coisa. Só que eles têm diferentes valores. Recomendo que vocês leiam a documentação. Porque aqui tem certinho o que vocês podem escolher daí, tá? Se o seu PC for mais fraco, use o arquivo 26H. Se for mais potente, use o 2A. A quinta e última parte desse vídeo. Que é as melhorias de registro. Aqui tem de novo uma documentação explicando o que cada um desses registros, editores de registros fazem. Você pode ler e escolher se você ativa ou não. Recomendo que você ative em todas elas para melhorar o desempenho, ok? O próximo passo é remover a telemetria. A gente abre. Abre esses dois arquivos aqui. Que eu vou deixar já na pasta. Tu vem aqui em Actions e tu clica aqui no botãozinho verde, tá? Clicar apenas nas configurações recomendadas. Ele vai dizer que recomenda que tu crie um ponto de restauração. Tu clica aqui em Sim. Tu já vai ter uma, mas tu clica aqui também, né? Deu. Ele vai ativar todas as recomendações aqui. Todas as configurações recomendadas para telemetria. Isso são coisas que o Windows fica lançando para roubar teus dados e tudo mais. Que também pesa no segundo plano do Windows, né? Como se eu meter os recursos, tá? Ele vai aplicar uma 60, tá? Que eu me lembrei, é uma 60 que ele aplica. Tá? Já aplicamos aqui nesse daqui. A gente fecha. Daí a gente vem no WPD. A gente vai clicar aqui em Disable na telemetria. O meu não vai aparecer. Mas pra ti vai estar aqui o botãozinho azul pra tu clicar em Disable, tu clica. E Telemetria IP também tu vai clicar em Bloquear, tá? Clica nesses dois botões aqui quando ele aparecer, tá? E Blocker aqui também vai aparecer aqui. Telemetria, tu clica pra ele bloquear, tá? Agora, antes de seguir pro próximo passo. Role o benchmark de FPS de novo pra ver a diferença. No meu caso, minha média subiu 146%. Mas é porque o meu PC já é High End. Se o seu for Low End, o aumento será bem maior. E agora a gente vai pros truques avançados. Ou truques proibidos. Vocês tem que entender antes de tudo que o CS2 é um jogo muito pesado pra CPU. Se mesmo depois de tudo isso que a gente fez até agora, tu não tiver atingido uma taxa de FPS suficiente, a próxima etapa é mexer nas configurações da BIOS. Eu não tenho um guia específico pra cada BIOS, que cada placa-mãe é diferente, né? Mas algumas dicas funcionam pra todos. Ative o XMP, que é pra processadores Intel. Ou o EXPU, que é pra Ryzen. Que na verdade são perfis de overclock pra memória RAM. Que melhoram a latência e o desempenho delas. Em CPUs antigas, você pode tentar desativar o Hyper Threading, que é da Intel, ou o SMT do Ryzen. Isso faz cada núcleo trabalhar mais individualmente. Esse truque já foi usado bastante pra jogos como o Rust, pra melhorar o desempenho. Se você tiver uma GPU mais nova, ative o Resizable Bar, que é da NVIDIA. Ou Smart Assess Memory, da AMD. Algumas placas ruins chamam de Clever Assess Memory. Isso permite usar melhor a memória da placa de vídeo. Se mesmo depois disso você não conseguir FPS o suficiente, só te restam duas opções. Fazer um overclock no teu processador. Pode te dar uns 20 FPS a mais. Mas varia muito também da maneira que tu faz, né? Do teu setup. Ou trocar de CPU. Eu, por exemplo, eu uso um Ryzen 7 5800X. Eu acho um processador muito bom, custo-benefício atualmente, tá? Se você achou útil e gostou do vídeo, e te ajudei em alguma coisa, não se esquece de se inscrever. E deixar um comentário aqui embaixo, se tu tiver outras dicas pra me dar.